E aí, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E dessa vez agora, além de curiosidade, tem também baixaria. Pois é, você que é curiosa ou curioso e quer saber sobre a vida de Sheik e Fontenelle na época em que eles estavam juntos, você chegou no canal certo, na hora certa e no vídeo certo. Então, antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreve em nosso canal se você ainda não é inscrito e também ative as notificações para sempre que postarmos vídeos de polêmicas, notícias e curiosidades, você receber em primeira mão. Bem, eu sou o Washington Lisboa e sem perder tempo, vamos direto para a notícia que começa dessa forma. Fontenelle revela o pior que fez com Sheik e você cairá para trás. Olha só, Antônia Fontenelle fez uma confissão a respeito de seu breve relacionamento com o Emerson Sheik, que, diga-se de passagem, bem conturbada. Há cerca de sete anos, a apresentadora revelou ter traído o jogador de futebol com quem menos se esperava. Pois é, isso ela fez essa revelação através de uma entrevista que ela deu em uma participação no For Talk Cast, apresentado por Léo Dias, Victor Sarro e Cíntia Chagas. A loira contou que pulou a cerca com o guarda-costas do atleta, isso mesmo, ela traiu ele com o próprio funcionário. Olha só, traiu o Sheik com segurança dele, disparou após dizer que o craque também saía com outras beldades enquanto estava com ela. Inclusive, o jogador rompeu com a famosa para engatar o Maifé com o Nicole Baus, que também não durou. Olha aí, galerinha, uma bomba, literalmente. Já Antônia Fontenelle e Emerson Sheik namoraram em 2014. Os dois ficaram juntos por cerca de quatro meses e também não deu certo. Por que será, né? Deixa aí os seus comentários. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.